E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso multiplayer de Civilization, eu sou o Metal Barrier, eu tô aqui com o Mandrake, o Zileon, o Arcanthus e o Void. Os últimos sempre serão os últimos. Exatamente. Lembrando galera que eu, o Arcanthus e o Void estamos gravando, então se você estiver assistindo uma das perspectivas, enfim, se você quiser ver algum interessante que a outra pessoa tá fazendo, vai no canal do outro. Void, seu turno. Ah é, né? Preciso de ordem. Ah, tira no safado! É esse bárbaro aqui. Ô louco, existe o bárbaro ainda? É ele mesmo. Do ano 1500. Tô danoizado por isso. Mas você acha que os alahuacubar lá e são o quê? Cuidado, mas a casa aí não sabe porquê, né? Na realidade, eu acho que tem aqui na saída aqui. Putz, fiz bosta. Caralho. Era pra fazer isso aqui. Foi em Titica? Mano! O... Cara, eles tão... Eles tão fazendo uma... Uma tartaruga por... Turno, velho. O... Bambirovsk ali. É, invasão naval não tá mais tão fácil assim, tá? Pois é. Não, eu tava esperando o Zillion declarar até agora. Esses caras que não fazem as coisas. É, cara que é ansioso. Olha... Eu acho que é perigosa essa World Religion aí. Eu também. Eu acho que ela é de boa. Eu acho que a gente ia ter votado no Mandrake. Mandrake nem ia fazer uns negócios desse. Só que o Mandrake não votou no Mandrake e é foda, né? É. Só tem três votos, gente. Se você consegue... Tirar essa aí muito fácil. Só que ele tem seis votos na mão do Bote, né? O que ele vai fazer com isso? Aceitar a sua religião, que não é. É, exatamente. Aí chega lá e ele vai. Porque... Ui, 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 ui. Porque se até o Mandrake negou a dele. Bom, eu votei antes de alguém falar alguma coisa, né? Oh, louco. Porque nem eu falei. Eu pensei que o Void ia votar no Metáfora. Se é o contrário, eu vou votar no Arcanso. Você achou que alguém ia votar em mim? Sim, com certeza. Você já jogou algum multiplayer com a gente? Não, mano. Mas é que o Zil é meio... Opa, roubo. Oi, oi, oi. Oi, a chave. Oi, oi. Eu tenho interesse, as políticas. O louco, tenho menos tecnologia que o meu amigo do Havaí. Amigo entre aspas, né? Você quer dizer. Oh, louco, disseminando a Discord. Aham. No Discord. Posso falar um segredo? Pode. Ah, filho. Ainda não tem mosquiteiro. É, eu acabei de perder um... Uma fragata. Vou perder uma fragata. A guerra começou aí, Mandrake. Se você quiser atacar ali os flancos do nosso querido ex-amigo Bambiro. Solicito. É... Não. Não. Tá ligado, né? Que... Que quando você estiver quase dominando o Bambiroc, você vai chegar uma fragata e vai... Ficar quieto. Será? 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 Fica mais fácil ainda pra tomar. Oh, louco, mano. Como é que faz pra ver quem votou contra, quem não votou? Na tradução... E eu votei pra um gás. Não aparece pra mim. Na tradução fica bugado. Ah, por isso. Para aí, ficar jogando com esses mods aí. Como é que ficou a votação aí? Me diga. 3 não da Coreia, 3 não dos Maia, 3 não da Polinésia, 2 não. Pra mim é religião? É. E quem que votou sim pra Feira Mundial? Olha só quem embarca... Nossa, quase não passou. 2 sim pra Inglaterra, 2 sim da Áustria e 3 não da Coreia. Coreia... Coreia é sacana. O que que é bom de botar aqui, galera? De resolução. Muita falta de sacanagem. O barimento da luxúria? Caranguejo? Essa aí vai feijar com metal. E ele tem até extras aí. Só avisando, né? Porque, não sei, às vezes tem gente que tem más intenções Seguinte, gente, vamos banir, deixa eu ver Eu acho que os efeitos colaterais do caranguejo Não são muito expandidos na mídia As pessoas têm sequelas graves quando elas comem caranguejo É Começa a ficar doido aí Depois bate o carro, mata a família inteira Por quê? Porque comeu caranguejo Começa a ficar doido, vai atacar os outros Já que a caranguejo faz bem Ó, eu botei uma proposta que você vai gostar, Zile Certeza que a gente vai votar junto dessa vez Será? Se for religião mundial Eu acho que a Aids devia ser religião mundial É bem embargo Embargo o metal Mano, é o Kuzad, mano Embargar uma pessoa é o Kuzad Peraí, pessoal Eu vou pegar aquela cidade do Bandeira Eu vou estar bem do lado de metalzinho, né? É, se você sair daqui Eu volto pro embargar Londres Eu não sei da ideia Olô E não é só Londres, é o metal também, né? Eu? O que tem eu, mano? É, tá só de olho, né? Na queda de Bambirovski Ó, recruta Guku Matz Em Bambirovski Descobriu que Sejong está secretamente planejando Atacar Mandrake KDM Eu acho que esses planos aí Não vão pra frente muito, não Não Só avisando aí Só vim repassar Eu suspeito é que Londres está com a intenção de ganhar Viena Deixa eu só apagar um negócio aqui Finalmente Eu suspeito que Tonga seja um traje de banho Eu também Eu suspeito que Etiópia vai entrar em guerra com o Laranjão Com quem? Eu não, tudo de boa Tá disseminando a Discord Cadê seus navios, Osílio? Então, aquilo lá era só pra scoutar mesmo Pra ver o que tinha por lá Acho que eu ia mandar aquilo lá Tipo, pra guerra Por favor Zunzibar Será que dá pra comprar aqui? Dá População cresceu Aonde você está agora? Peraí, deixa eu ver Metal Beer Não dá pra fazer trade da hora Vem cidades Rolou, claro que dá, mano Mandrake também não Acho que não está sobrando nada Rolou Tem ninguém que possa fazer nada Uma coisa que eu gostaria é que Quando você seleciona uma unidade militar Militar não A Desconstrutor Aparecesse os hexágonos Que nem no End of the Legends Ah, sim Verdade A gente não tem um 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 Quando você selecionar um Worker Apareceu o que? Apareceu os tiles Se estiver desativado Entendeu? O O Tile Wield É Wield Desculpa Tem como se ativar isso Lá no Menu Nas opções Sério? Vamos ler que Fiquei Que bom A Brave New World 50 de ouro Para essa informação Tecnologia roubada Filho da mãe Olha que eu tenho Tem um guarda policial aqui Eu não fiz nada Mano Mano Não Não A quantos turnos tem Feira Mundial Esse é o primeiro turno? Hum Esse é o segundo Caramba Eu perdi o primeiro turno E o segundo Não Esse é o terceiro Já né? Terceiro Já? Eu acho que é Hum Aluminium Onde é? Esse cara Fica roubando tecnologia Nem sei quem foi Se for um Andrake Eu perdoo Rolou Calta branca Polícia Estou Ah eu acabei de roubar Tu metal Que eu quero roubar Você Oi oi É o metal Ele é líder em tecnologia Galera Ó Mandem Espiões pra lá Por favor Desculpa Já mandei muitos Espiões pra lá Não dá mais Opa Ele bota um Espião E pega todo mundo Aí a gente Ó A gente fica chorando Então eu tenho um Espião level 3 Na minha capital E ele não consigo pegar O maldito Que roubou a minha tecnologia Cadê a eficiência Desgraça Pois é Hein cara Vai rolar a cabeça Spoiler Tem como você ficar Evitando Demec Não Muluallen Você não tá fazendo teu serviço Muluallen Quem queria era Zanzibar Zanzibar Vamos fazer aqui um comércio da hora Porque senão vocês vão ficar xilicando aí Ah eu perdi meu aliado É isso aí mesmo Interberg Saúda Grande cientista E eu ainda preciso do sal Uma pessoa que saúda muito Tem saudade? Alguém responde o Void Por favor Como mataram Não Né A questão é Em 13 turnos Se a Opa Alguma coisa aconteceu É Não te interessa Que a Mataram meu Espião Aonde? Não foi aqui Né Malditos Etiópios 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 Olá trabalhador Torre de Aporcelana Emitage Tadjumarral Tadjumarral já foi feito Não foi? Quantos jogadores nós somos? 5, 6 né? Éramos 6 6 Na real 5 Bot 6 Não, mas 6 no total Que era Ah, como é que Vê mesmo Ah, sim Acabei 200 O Havaio Mas tá fazendo conta É Mas eu não vou ganhar não Porque eu tô fazendo um monte de coisa E não dá pra focar nesse negócio Senão até dava Eu tô igual que fiz Outro propósito Pra vocês Pode ir Eu não vou ganhar nada Com isso aí Tô louco Só cara Ainda por cima Ah, tem Tem dois extra aí Pra É, eu também não vou ganhar nada Com você não Mandrake Felizmente Se fosse Vinho Mandrake tem vinho? Eu esqueci que a gente pode fazer Ah, não pode Retirei Vai ter volta Alô Alô Ainda ofereci o bagulho Lá ali Embargo Embargou a cidade Embargo polinésia mesmo Mas o Foi o bot Até o bot Até o bot Antimetal Bora lá Bot Sabia Eu quero te dar uma declaração de frente Com eles É, a raiva do Bombiro Permaneceu Travestou É mesmo, né Research agreement A gente não chegou a fazer Chegou Pois é, eu tô sem dinheiro agora Mas em três turnos Eu vou ter dinheiro Quanto custa, velho Deixa eu ver Acho que eu também tô sem dinheiro Não tá Porra, eu também tô Em um turno eu vou ter dinheiro Caramba Do nada Vocês são muito etiópolis Falta o Void Falta não Mentira Ilusão de ótica Eu falei isso aí No tiro de guerra A gente tá limpando o banheiro 55% já Feira mundial Um espião Maia foi morto Agora é que apareceu Aí eu não Não tinha limpado muito bem Aí o Sargento Chegou O que é isso aqui? Falei Ilusão de ótica Sargento Aí o Sargento Rola aí no chão Pra ver a ilusão de ótica Então Aí foi triste Que legal Que legal Foi não Tava rindo do Void Por que custa tão caro Ela tem quantos? Só pra saber Minha caravela deve ter 20 Caravela O Corsário Tem 25 Então eu vou ter uma ideia Você tem ideia do meu triremi? É complexo Não É complexo Não Isso é o total Como é que eu vejo Quanto que eu contribui? Não tem como Não sei se calcule Como? Eu vou terminar isso Faltou 2 turno Não Acabou Acabou Que fazendo isso Você É Vai demorar o Se ela valer a pena Mas Não Eu ia dizer Você já tem Mais cidades Do que eu Eu achei que você tinha 5 cidades Até agora você tá achando Que eu vou declarar Eu sei Viena Viena Sob controle O reino Fica no fogo Home inteira Fica no fogo Tá tudo Sob controle Aquele meme Tá ligado O cachorro Tomando Tomando Tipo Causa Todo reino Tá tudo Sob controle Tá Tá foda Atacar esse Bambirós Olha Não Tá muito foda Além de ser Uma cidade Do caralho Segundo colocado Quem fez primeiro? Feira mundial Concluída Quem ficou aí primeiro? Eu Lógico 218.05 Não pegou O turno passado Tinha terminado Como eu falei Nossa Mas que bagulho bugado É esse? What? Tentei avisar Mas ninguém me ouviu Bom Eu perdi A política social Mas foi pra pegar Outra coisa Bem Pelo menos eu ganho A política social Hum Autocracy Freedom On order Ah Fiquei em terceiro Mas assim Não importa Se você ficou em O O O Importante é ficar em primeiro E o resto Todo mundo pode pegar Vou ler e já volto Tá Direi que Não diria nada Na realidade Está Levando um Uau Circus Maximus Que legal Que posso fazer isso aqui Ok Agora eu despausei Minha gravação Eu disse que tinha até perguntado Killed in action Quando é que volta Meu Meu Seu Uma coisinha Seu Eu esqueci o nome Daquela criatura O Espião É Ué Já não voltou Já não nasceu Outra Não sei quantos Não Não Mas ele nasceu Outra Só que nasceu De level Baixo Não é isso É Mas não é Imediatamente Não Ele demora Um pouquinho Para voltar Chateado Puta nação Gigante Dessa Com milhão De pessoas Consegue fazer Dois Peão É Dois Eu já tenho Três Quanto Nossa Cento E sessenta e seis Ganhos Por turno Nossa Amigo Havaiano Sucesso Eu fiz a minha cidade Atrativa Para todo mundo Fazer comércio Com elas Caramba Engraçado Que uma boa parte Disso é você Senhor Etiope É verdade Mas é o que As cidades Elas estão dando Mais dinheiro Para mim Do que para tu Elvis Plast Estão dando Vinte de ouro Para mim E dá seis Para mim Tipo Aí tu mandando De uma outra cidade Para Elvis Plast Dá dezesseis Juro Se tu faz Uma cidade boa Eu vou mandar Mesmo Só quero lembrar Que se vocês Me embargarem Já era Todo esse ouro Tá ligado Que o metal Vai comprar Um exército Assim Do dia pra noite Tudo vai depender Se Bambirovski Vai cair Em nove turnos Ou não Por que nove turnos O caso que é Quando vai ter eleição Vai ter o Vai perder dois votos Mundiais Quando perder Bambirovski Que é o Palácio Que tá lá Você pode influenciar Eu descobri O aço Agora Deus do céu É Quando você acha Que você tá mal E como é que tá Indo a guerra com Meu Deus Meu jogo tá travando Um pouco Como é que tá Indo a guerra com Não tá muito boa Não sei Porque eu tô vendo Viena apanhar aqui Dá pra pular Tudo isso aqui Não dá Não dá Não Acho que tem Bosta Tá vendo Dá pra pegar aquilo Será que vai dar Reload Aconteceu Não sei Tá parado Aqui Tá com a bolinha Girando É Deu reload Não Tá Não Espera Mas parece que tá indo Research Agreement complete Tal Oh Shit Que Perdeu a cidade Não Tá quase Isso aí Tá quase Mas Sobre o controle Ninguém nunca duvidou Ilha O que tá acontecendo Esse é o grande engenheiro O Zhang O que tá bom pra mim O que está acontecendo? Não Deixa eu ver como estão os pinga Aqui está tudo normal Sete arcanos, 322 sei lá o que metal 300 e poucos zilion 44 mandrake Eu estou colocando os navios de linha para cima para sair já Já mandei esse cara ficar sleep Não tem que dar order nenhuma É porque tem algum inimigo por perto Mano, está na capital Todos os 8 Mais um general Podia muito facilmente pegar aquela ovelha de trufa se eu quisesse Mano, o que você está até hoje pensando na ovelha de trufa? Fiquei magoado por causa disso Não O sonho do arcanos era ter uma ovelha e uma trufa Aham Mereza ser embargado depois disso Tô louco Por causa de uma ovelha de trufa Por causa de uma ovelha e uma trufa Talma e 5 de alimento Engraçado Engraçado né Que rindo da desgraça dos outros Fazer Tudo sob controle Budapeste quer fazer trade Budapeste está muito sozinho, muito triste Fazer Fazer Factorial Pode fazer Factorial Encantou-se Aham O que? Nada Aham Comércio Nada mais que isso O que? O que? O que? O que? O que? O que? O que foi a trairagem? Cidade de estado Cidade de estado Cidade de estado Que eu dava mais dinheiro Ela me traiu Cidade de estado É tudo puta É tudo puta É tudo puta Tá peraí Deixa eu contar certinho aqui Cidade do Panamá declarou guerra contra zillion giant Pois é cara Eu ajudei ela bastante assim sabe Trouxe a religião mais maravilhosa do mundo 4 ou 5 4 ou 5 Dorme criatura infeliz Dorme 10 torno que você não vai ficar ousado Então fica ai Boa 1, 2, 3, 4, 5 Por que diabos eu fiz isso? Eu to do lado do rio Eu tinha que ter feito uma fazenda Eu não consigo passar com o Arqueólogo por dentro da borda das pessoas? Acho que não Estátua normal é uma inimiga Paranamaram Paranam Paranamá Vai lá cidade do Panamá Go get it Sabe que uma biga arqueira De 6 de força O que ela vai poder fazer contra o mosquete? Ué dá 6 tiro né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver A goiaba aqui Ah pode ser Girls acabou Dice Essencio silver Pera ai Eu não vou ganhar nada com isso Olha 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 lá olha Difícil Que dói menos Assim tá bom Eu só quero saber do exército vienês austríaco Que estava indo pra Bambirovs Que me prometeram Que que é? É Não, não escutei, não entendi Deixa pra lá então Merda Eu falei Sob controle Não tá não Viena pode até tá sob controle Da Coreia mas O seu ataque não tá sob controle não Esses caras que tão parado né As pessoas que não confiam No deus metal What? Da onde fez esse salto aí? O mundo escutou isso aí O mundo escutou Vai gravar Vocês achem que qual deus é? Deus do metal Senhor das estrelas Eu acho que é outro aí Senhor das estrelas Só que ele não pode ser nomeado por motivos de treta Olo 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 Olobote Olobote Era uma vez Não é possível roubar da Coreia Não tem nada pelo troca Nesse caso Vamos botar pro nosso amigo lá Que tava roubando antes Vamos combinar A gente não se rouba mais Porque tipo Não tá dando certo É, não tá dando certo Tipo Ninguém quer roubar minha descoberta do asco não? Não Uns outros séculos atrás talvez Por que roubar a voz se todo mundo já tem essa pesquisa? Tô louco Tô louco Acabei de descober nova É, não sei se o Boblob vai cair não Eu tô achando melhor Eu falei que vocês não tirarem o boot Lembrando que o boot tá no Divino, né? Não, tá no Imortal Mesmo assim Tão tirando o boot Monstroso Nossa, o Boblob deve tá muito puto Mano, eu ia ganhar esse jogo Esses caras deixaram jogar Deixa ele atacar o Mandrake e o Zinho Confia, confia Nossa Mas aí você manda uma hora uma série que um Que quem é a senhora bambira, pô Seria Eu Vou ter a mesma oferta pra você, viu Mandrake Por motivos de sem noção Ziss Qual a tecnologia que eu roubo? Aff, só tá em uma e falta dois turnos pra eu pesquisar É um turno a menos, ó Dois turno a menos Foi bom, foi bom É, e eu que roubei, não sei se foi Acho que foi o aço que eu roubei Que velho É dois turnos pra fazer aquela pesquisa Que dois é? Não, acho que era um, não sei não Tô na mesma quanta ciência Trezentos... Quarenta e um Caralho Coffee, coffee Trezentos e quarenta e um zillion giant É isso mesmo? Cento e quarenta e um What? É... Exatamente, ué Tô sobrevivendo como? Roubando a tecnologia dos outros Bem-vindo ao mundo Zawarudo É, pode ser, né? É, pode ser, né? Que faz um desse É... Vamos mandar ele para... Vá... Lê Tung Tung Tá sem pressão ali Quer dizer, tá com pressão Mas não tá com... Com religião nenhuma Eu tô achando que eu vou ter que fazer esse negócio aqui com... Meu Deus, vou dar cinco de ciência pro Void Sete de ciência pro... Quase Se eu mandar as minhas caravanas pra eles Aí tu pergunta por que que eu mando pra... Pra Polinésia as caravanas Ah, Polinésia... Tá faltando ciência ali Agora o contrário não acontece Tô vendo ninguém mandar caravana pra mim aqui Ô, louco E a outra lá pra Aide, não sei o quê E as minhas caravana? Eu só... Eu tô fazendo caravana só de... Só marítima Então quem não tem marzinho Ô, louco Preconceito mesmo Preconceito com quem não tem mar Tá, faça aí Não tem mar, não tem motivo pra conversar com o Metal Exatamente, eu quero praia Quero casa na praia Quer zumbi na praia Isso aí Hashtag Quando melhorado com uma escavação arqueológica O físico arqueológico pode então render um artefato Podemos encerrar o episódio Podemos? Podemos Depois Beleza Valeu, gente Até o próximo vídeo Falou! Falou! Falou!